Olá turminha do agrupamento de 4 anos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Murielle e hoje nós vamos iniciar as nossas atividades com o livro de linguagem. Lá na página 114, nós estamos falando sobre o planeta Terra, que nós temos que preservar o planeta em que nós vivemos. Quais são os hábitos que nós devemos ter para preservar o nosso planeta? Economizar na água, não ficar desperdiçando a água, cuidar das nossas árvores, não desmatá-las, separar o lixo nas lixeiras organizadas por cores e reutilizar materiais. Esses são alguns dos cuidados que nós devemos ter com o nosso planeta Terra. Na página 115, nós temos aí, para colar umas imagens, lá da página 139, algumas coisas que nós devemos preservar. Então, nós temos economizar a água, separar o lixo, cuidar das árvores e reutilizar os materiais. Então, nós vamos lá na página 139, nós temos aqui, economizar a água. Então, qual que é a imagem que nós vamos utilizar? A criança fazendo a escovação com a torneira desligada. Isso mesmo. Em seguida, separar o lixo. Então, nós temos uma criança aí, essa menina com a lixeira amarela e ela está separando os lixos, né? Lixos reciclados dentro dessas lixeiras. Em seguida, nós vamos cuidar das árvores. Então, nós temos a imagem da criança plantando uma arvorezinha. E o último, reutilizando os materiais. Então, ela está reaproveitando uma garrafa e fazendo um material reciclável. Agora, depois da página 115, nós iremos lá na página 117. Nós também temos aqui, falando sobre o uso consciente da água, das árvores. E nós vamos lá na página 141, que fica lá no final do livro. E nós vamos destacar também as atitudes conscientes. Então, nós temos aqui. A criança jogando o papel na lixeira. Está correto? Sim, isso mesmo. Então, nós vamos colar essa imagem. Na segunda imagem ao lado, nós temos duas pessoas conversando. E vocês podem observar que a televisão está desligada. Eles estão conversando com a luz apagada. Está correto? Sim, também. Na terceira imagem, nós temos algumas pessoas conversando. Televisão ligada, rádio ligado. Está correto essa imagem? Tem muito barulho nessa imagem, né? Então, não está correto. Depois, nós temos logo após, uma criança jogando papel no chão. Pode jogar no chão? Não pode, né? O correto é jogar na lixeira. E logo após, nós temos a criança fazendo a escovação com a torneira desligada. Está correto? Também. E o outro, o adulto está jogando muita água no chão, a mangueira está aberta. Então, esse é o uso consciente? Não é. Então, nós vamos utilizar somente a imagem da criança jogando na lixeira, dos adultos conversando com a TV desligada e com a menina. Escovando com a torneira desligada. Então, vocês vão colar nessa parte aqui da página 117. Com as imagens que sobraram, que restaram que não são do uso consciente, vocês vão colar no caderno de desenho e vão escrever o título que o consumo não consciente. Vocês vão escrever esse título com a ajuda de um adulto. Espero que vocês façam as atividades com muito capricho e não deixem de enviar para o celular da fama. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!